Olá, amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos ter matemática parla 200, tá bom? O que a gente falou todo esse tempo? A gente falou sobre dezena, sobre meia dezena, né? Hoje a gente vai conversar um assunto bem diferente, vamos dar um passo a mais. A gente chegou no número para a gente trabalhar cem, né? Então a gente vai trabalhar aqui, ó, centena. O que é essa palavrinha centena? Gente, vamos lá. Vamos lá explicar isso aqui. Lembra que um quadradinho, se eu tiver, eu tenho uma unidade, né? Tenho uma unidade. Aqui, agora se eu tenho um grupo com dez unidades, olha aqui. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se eu tenho dez unidades, eu tenho o quê? Uma dezena, né? Se eu tenho dez unidades, eu tenho uma dezena. Agora, se eu tenho um grupo de dezenas, com dez dezenas. Juntando um grupo de dez dezenas, eu tenho uma centena. Se eu tenho dez dezenas, dez dezenas é equivalente a o quê? A cem unidades. Então, o que é que quer dizer isso? Cem unidades, ó, cem unidades é quando eu tenho o quê? É quando eu tenho uma centena aqui, ó. Estão vendo? Eu só vou ter uma centena quando eu tiver cem unidades. Cem unidades é equivalente a quantas? A dez dezenas. Se eu tenho dez dezenas, né, vou juntar dez dezenas, eu tenho quantas? Cem unidades, ó, estão vendo? Então, cem unidades é equivalente a o quê? A uma centena. Se eu tenho duzentas unidades, ó, se eu tenho duzentas unidades, eu tenho quantas centenas? Tenho duas centenas, estão vendo? Centena quer dizer cem, estão vendo? Quando eu tenho cem unidades, ok? Vamos lá. Se eu tenho duzentas unidades, eu tenho duas centenas, ok? Então, vamos lá. Cem unidades formam uma dezena, estão vendo? Que uma, ó, centena significa cem, estão vendo? Se eu tenho dez dezenas, formam uma centena também, estão vendo? Vamos lá. Passando aqui para a nossa atividade. Um, complete com os números que estão faltando. Dez, vinte, depois do vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Eu vou dando sequência aqui nos números, ok? Dois, complete. Uma centena. Se eu tenho uma centena, só vou ter uma centena quando eu tiver cem unidades. Então, você vai colocar lá. Cem unidades. Se eu tenho dez dezenas, dezenas é equivalente a cem unidades, né? Então, eu tenho o quê? Uma centena, né? Você vai colocar uma centena lá. Se eu tenho dez dezenas, eu tenho também cem unidades. Então, você vai colocar lá na... Ó, uma centena eu tenho cem unidades. Dez dezenas eu tenho uma centena. Dez dezenas eu tenho cem unidades, ok? Três. Cada grupo de lábios tem uma dezena. Uma dezena quando eu tenho dez unidades. Quem lembra? Uma dezena quando eu tenho, ó, dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui eu tenho uma dezena, né? Quando eu tenho dez unidades. Então, conte o grupo e complete aqui, olha. Você vai contar aqui e ver quantas dezenas tem, quantas unidades tem e quantas centenas tem, tá vendo? Conte lá, tá bom? Resolva lá, tá bom? Vamos lá. Quatro. Complete as sequências. Você vai completar as sequências aqui, olha. Cem, noventa e nove. Você vai colocar aqui, ó. Do maior para o menor, ok? Ó, cem, noventa e nove, noventa e oito, noventa e sete, noventa e seis, noventa e cinco, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete. Tão vendo? Você vai colocar aqui na sequência certa, tá? Tão vendo? Cinco. Complete para somar cem. Veja o exemplo. Você vai aqui, completar aqui para fazer aqui até, vamos lá calcular. Oitenta mais vinte. Aí você vai colocar os resultados aqui, tudinho. Tão vendo? Noventa mais dez. Você vai colocar aqui, tão vendo? Um. Na biblioteca de Eduardo, eu frequento uma centena de livros. Centena quer dizer que quantos livros tem, então? Tem cem livros, né? Então você vai colocar, há cem livros na biblioteca. Dois. Vinícius colou dez dezenas de figurinhas no álbum de animais. Vinícius colou quantas? Dez dezenas é equivalente ao quê também? A cem unidades. Então ele colou cem figurinhas no álbum dele, tá bom? Vamos lá equipação. Algebra é padrão de uma sequência. Observe como Arthur organizou sua coleção de carrinhos, tão vendo? Logo depois de um carrinho azul, vem quantos carrinhos verdes? Hein? Você vê lá. Vem dois, né? Logo depois dos dois carrinhos verdes, vem quantos carrinhos azuis? A fila organizada por Arthur tem um trecho que se repete. Esse trecho é formado por um carrinho azul e dois verdes. Numa fila organizada de objeto, quando um trecho se repete de forma igual, esse trecho é chamado de padrão de repetição. Estão vendo aí que, ó, azul, verde, verde. Aí ele repete a ordem, ó. Azul, verde, verde. Estão vendo como ele repetiu? Isso se chama padrão de repetição, estão vendo? Vamos passar aqui para a nossa atividade. Um, observe a sequência de figuras. Estão vendo? Estão observando lá, ó. Vamos lá. Triângulo, quadrado, círculo. Estão tudo em ordem aqui. Essa sequência obedece o padrão de formas? Sim, né? Porque está indo, ó, triângulo, quadrado, né? Hexágono, círculo. E aí você vai, ó, vai respeitando o padrão da repetição, né? E das formas. Então você vai colocar sim lá. Bem, essa sequência obedece o padrão de cores? Sim, né? Está indo para o padrão de cores. Porque, olha, verde, vermelho, azul, roxo. Aí começa verde, vermelho. Vai seguindo a ordem das cores, né? Então você vai colocar sim também. C, marque com um X nas afirmações verdadeiras. Todos os círculos são vermelhos? Cadê os círculos? Todos os círculos estão aqui roxos, né? Então você não vai marcar. Todos os triângulos são verdes? Vamos lá observar se todos os triângulos são verdes. Triângulo verde, triângulo verde, triângulo verde. Sim, né? Então você vai marcar aqui na correta que todos os triângulos são verdes, né? Existe figura geométrica com cinco lados? Sim, né? Qual é? Um, dois, três, quatro, cinco. O hexágono, né? O hexágono que está de azul aqui tem cinco lados, tem cinco lados, ok? Então você vai marcar aqui que existe sim. Nessa sequência, quatro elementos diferentes? Sim, né? Porque tem o triângulo, o quadrado, hexágono e o círculo. Quatro, quatro elementos diferentes. Então você vai marcar lá que sim. Estão vendo? Dois. Observe a sequência. Vamos lá. E desenhe o padrão que você percebeu na sua sequência. Olha aqui. O que você vai fazer? Tem quadrado, círculo. Ou tem triângulo, círculo, quadrado. Aí vai de novo. Triângulo, círculo, quadrado. Triângulo, círculo. Aí vou, está faltando um quadrado aqui. Vou desenhar aqui o quadrado que está faltando. Ah, descreve o padrão que você percebeu nessa sequência. O que a gente percebeu nessa sequência aí? Que essa sequência é composta por quê? Por figuras geométricas, né? Obedecentes seguindo a ordem como? Triângulo, círculo e quadrado. Só isso que a gente está descrevendo aí, né? Bem, de acordo com o padrão que você percebeu, desenhe a próxima figura com o espaço vazio. Estão vendo? Três. Observe cada sequência e imagine se fosse continuar cada uma delas. Desenhe as próximas duas figuras em cada uma delas. O que você vai fazer? Você vai aqui, olha. Qual é a sequência que a gente tem aqui? Careta triste, careta feliz. Careta feliz, careta triste. Careta feliz, careta triste. Então, você vai dar continuidade nessas figuras aqui, olha. Careta triste. Então, você vai desenhar uma careta feliz. Careta triste. Você vai dar continuidade. Bem, olha. Qual é o que tem aqui, olha. Estrela, Lua. Estrela, Lua. Estrela, Lua. Estrela, Lua. Estrela, Lua. Estrela, Lua. Você vai dar continuidade. Depois da Lua, você vai desenhar uma estrela. Depois da estrela, você vai desenhar uma Lua, né? Você vai dar continuidade aí. Assim que você vai fazer na C e na D. Tá vendo? Quatro. Crie uma sequência com estes elementos. Aí, uma resposta pessoal. Você vai criar uma sequência aí para estes elementos aí. Bora lá criar. A professora vai criar aqui. Vou colocar aqui primeiro o círculo. Depois a estrela. Depois aqui, eu vou colocar essa outra forma aqui. Pronto. Prontinho. O que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu as sequências e o padrão de nossa sequência. A gente aprendeu algebra. Estão vendo? Isso significa algebra. Quando eu coloco, olha, em sequência os elementos. Estão vendo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. A gente estudou sobre centenas. Centenas é o quê? Quando eu tenho cem unidades. Se eu tenho uma setena, eu tenho cem unidades. Se eu tenho dez dezenas, eu tenho também cem unidades. Estão vendo? Essa foi a nossa aula de hoje. Até logo. Até a próxima.